Seriam mantidos os sentidos originais, ó, outra de sentido original, tá? Seriam mantidos os sentidos originais do trecho, aí qual é o sentido original do trecho, olha só. O que ela é capaz ou não de realizar, caso a expressão ou não fosse deslocada, para logo depois da forma verbal é, escrevendo-se o que ela é ou não capaz de realizar, ou para o final do período, escrevendo-se o que ela é capaz de realizar ou não. Vamos entender isso melhor lendo lá no texto? Veja bem, vamos entender o que está escrito aqui no texto primeiro. Não há dúvida de que a televisão apresenta ao público uma visão distorcida de como a ciência forense é conduzida e sobre o que ela é capaz ou não de realizar. Veja bem, o que ela é capaz ou não de realizar. Me ajude aqui, eu poderia entender então que esse advérbio de negação, não, ele está modificando quem no original aqui? Olha a terror. Aqui tem a relação de ela é capaz, é capaz ou não de realizar? Se ela é capaz ou não, concorda comigo? Ah, sim, cara. Ela é ou não é capaz? Concorda comigo? Então, não modifica o adjetivo capaz. Veja, ela é ou não é capaz? Concorda comigo? Ela é capaz ou não? Ah, sim, terror. Entendi. Então, agora, a gente vai entender o seguinte, olha só. A gente sabe que o advérbio, ele pode modificar verbo, adjetivo ou outro advérbio. A questão só trabalha isso e a banca adora isso. A gente mostra isso em várias questões de sintaxe da oração, beleza? Então, vem aqui comigo a tela. Então, a gente entende que o ou não, ele modifica capaz. Concorda comigo? Vamos voltar para cá? Agora, vamos realizar. O original, a gente viu, o ou não, modifica capaz, adjetivo. Ok. Caso a expressão ou não fosse deslocada para logo depois da forma verbal é, escrevendo-se, o que ela é ou não capaz de realizar. O terror. O que ela é capaz ou não de realizar, modificando o capaz. Agora, antecipou o adjetivo, antecipou do adjetivo capaz. Continua modificando, concorda comigo? O que ela é ou não capaz. Concorda comigo? Ah, Teu, mas pode até modificar o verbo aí. Ela é ou não é capaz? Está vendo só? A gente consegue compreender que também modificou aqui, né? Olha só. Eu consigo perceber, cara, o ou não. Ele apenas antecipou aqui do adjetivo capaz, eu consigo perceber. Ah, Teu, mas eu também entendo que ela pode modificar o verbo é. Tudo bem também. Aqui também eu poderia entender, olha só. O que ela é capaz ou não. Só para saber se ela é capaz ou não é capaz. Só isso. Aí, nessa reescrita, o que ela é ou não capaz de realizar. Concorda comigo, então, que esse ou não, nas duas escritas aí, ó. Ela é capaz ou não de realizar. Ela é ou não capaz de realizar. Concorda comigo que mantém a mesma ideia? Mantém a mesma ideia. Eu consigo perceber aí que há uma modificação do adjetivo capaz. Ela é ou não capaz? Ela é capaz ou não? Concorda comigo? Concorda. Beleza. Tranquilo. Porque o ou não, ele está dentro dessa oração aqui, olha. Ela é capaz ou não? Agora, olha só. Ou para o final do período. Escrevendo-se o que ela é capaz de realizar ou não. Agora o adverbio não modificou quem? O verbo realizar. Já em outra oração. Aí, meu amigo, já muda o sentido mesmo. Não tem como preservar o sentido, porque o ou não, ele está modificando um verbo da outra oração. Concorda comigo? Antes o ou não estava dentro de uma oração. Agora o ou não está dentro de outra oração. Vai modificar. E a banca CESP adora fazer esse tipo de jogada, tá? Então, realmente, não mantém o sentido original. Fique bem ligado nisso. Tudo bem? Maravilha! Vamos à frente. Tenho certeza que você entendeu numa boa. Olha só. O ou não modificando aqui o verbo realizar. E antes ele estava modificando o adjetivo capaz dentro dessa oração adjetivo.